Mamãe Mamãezinha Não chore, está tudo bem Um curativo e um beijinho e já vai passar Pronto, bebê, o seu dozói já assarou Mamãe Mamãezinha Oi Bebê Estava escalando e me machuquei Me ajuda mamãe, faz o meu dozói sarar Não chore, não chore, está tudo bem Um curativo e um beijinho e já vai passar Pronto, bebê, o seu dozói já assarou Mamãe Mamãezinha Oi Bebê Estava brincando e me machuquei Me ajuda mamãe, faz o meu dozói sarar Não chore, não chore, está tudo bem Um curativo e um beijinho e já vai passar Pronto, bebê, o seu dozói já assarou Mamãe Mamãezinha Mamãe Mamãezinha Oi Bebê Estava pulando e me machuquei Me ajuda mamãe, faz o meu dozói sarar Não chore, não chore, não chore, está tudo bem Um curativo e um beijinho e já vai passar Pronto, bebê, o seu dozói já assarou Maria JP Oi Mamãezinha Oi Mamãezinha Tudo bem Tudo bem Um curativo e um beijinho e já vai passar Pronto, mamãe, o seu dozói já assarou Tchau Tchau